E fala galera, beleza? Bom, também é para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo hoje estamos para vocês em mais um aparelho da Samsung recebendo o update da UniY 6.0 e Android 14. Dessa vez estamos falando do aparelho da linha que eu posso chamar aqui de entrada da Samsung que é o Galaxy M14. A gente pegou essa publicação aqui lá do Facebook da página da Samsung. O pessoal tem os fãs lá da Samsung criaram a página. E o Galaxy M14 já está também sendo beneficiado com a UniY 6.0 e o Android 14. A gente vê aqui a atualização. Bem, com nível de peste de segurança de 1º de novembro, uma atualização que pesa 2 GB e 61 MB. Informações da atualização. A gente vai ter alguns aplicativos alterados e atualizados. O Arizona, Samsung Notes, Samsung Relógios, o Galaxy Wear Labrador, Samsung Global Go, Samsung King, Samsung Free, Samsung Notes, Samsung Internet, Samsung Health, Samsung SmartTix, Galaxy Shopping, Samsung Memes, calculadora. Praticamente todos os aplicativos aí da Samsung vão ser repaginados e atualizados. E também o sistema, a barra de notificação e a versão do Android. Então você que tem um M14 já pode estar efetivo no download da atualização e manter seu aparelho atualizado. Beleza galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo notícia. Para avisar vocês que já tem atualização, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí